Por outro lado, nós também temos uma deficiência muito grande no que diz respeito ao saneamento básico aqui no nosso estado e vamos puxar nossa sardinha pra cá, na nossa cidade. E que é mais um desrespeito, né, Stanley? Porque tá na Constituição, né, você ter o saneamento básico, isso aí é constitucional. Então é mais uma desobediência dos nossos governantes e nós temos uma reportagem pra mostrar e pra poder ilustrar isso que você tá falando, Stanley. Que foi no bairro Tupi, na região norte de Belo Horizonte, um córrego que passa a céu aberto há mais de 30 anos no fundo de várias casas do bairro, quase que corta o bairro de uma ponta a outra. E é o que nós vamos mostrar agora. Na tela. Há mais de 30 anos, Dona Maria Eugênia mora ao lado do problema. É um mau cheiro, nada suportável ficar aqui, né, porque tem certa hora do dia quando a gente tá em casa, porque a gente trabalha, não nos sente. Mas quando tá em casa é terrível, porque o mau cheiro não dá pra gente ficar nem no quintal. O córrego poluído, que corre a céu aberto no bairro Tupi, na região norte da cidade, incomoda boa parte dos moradores. Pode dormir com janela aberta em tempo de calor, porque o mau cheiro vai pra dentro de casa, né, tá assim. Esse aqui é um vizinho que a senhora não queria, né? Ah, com certeza, né, não dá não. Rua Aníbal Machado, esquina com Rua Sérgio Cardoso. Nós estamos agora em outro ponto do bairro, que aqui o esgoto, além dos transtornos, que são vários, nós encontramos aqui nesse terreno um risco iminente de tragédia. Por quê? Porque aqui nos fundos do lote da Dona Marta, tem a casa, que é a casa do filho dela, que corre o risco de desabar aqui a qualquer momento, né, Dona Marta? Olha aqui, todas as vezes que chove, olha como que quebra, olha aqui, olha como que quebra. E é 30 anos de esgoto e eles nem olham pro lado da gente. Você pede, pede eles pra arrumar, nem olha. Sérgio foi quem procurou nossa equipe pra denunciar o abandono por parte do poder público. O esgoto está localizado, segundo ele, no que seria a Avenida Cato Luda Paixão Cearense. Mas por essa avenida aqui, ainda não passou a urbanização. Aqui é o início do problema, né, Sérgio? É, aqui é o início do problema, que tem 40 anos esse problema. Isso quer dizer quase quando os bairros começaram a existir aqui no bairro Floramar e Tupica, que é a divisa de bairros. Nós já tentamos várias vezes pelo orçamento participativo e não conseguimos, porque é uma obra que tem um valor mais elevado e a desculpa é sempre essa. A gente não tem uma resposta da prefeitura, vem aqui, mas a gente não vê nada concreto. É uma obra que começou e parou. Eles falam que é uma obra que já era pra estar pronta, né, que já existe no papel. Tem projeto e tudo mais. E outra coisa, nós já tivemos visita aqui da Copasa também, duas vezes ou três vezes nós tivemos visita da Copasa e fizeram demarcação aqui dos terrenos e falaram que ia começar a mexer no esgoto. Mas esse falar que ia começar no esgoto já tem mais de cinco anos. Minas Gerais, meio-dia e 47, Rafael, a prefeitura informou que os projetos de saneamento já foram concluídos. A gente está vendo, a gente está vendo a conclusão. Põe as imagens pra mim. Porém, no momento não há recursos para execução das obras. Eu não estou entendendo, né? Volta pra mim, por favor, volta pra mim. Eu devo estar louco. Vamos lá, Rafael, deixa eu ver se eu entendi bem. Mandaram pra nós aqui uma explicação da demanda que nós geramos pra prefeitura. Então eu vou abrir aspas. A prefeitura informou, Rafael, você que esteve lá, que os projetos de saneamento já foram concluídos. Olha aí, ó. Pressuponho que não existem obras para serem feitas. Tá aí. Tá aí, o saneamento. Minas Gerais, o projeto que a prefeitura de BH faz é esse aí, ó. Concluído, ó. É esse aí. Aí volto eu, continuo com aspas abertas, Rafael Martins. Porém, no momento, não há recursos para execução das obras que serão iniciadas assim que forem assegurados os 90 milhões de reais para execução das mesmas. Qual? Mas não tá pronto? Tá pronto o projeto. Ah, eu não entendi. Ah, tá pronto é o projeto. É o... Tá pronto é o projeto. Projeto. É o projeto. Então tem que chamar o Wanderlei Luxemburgo. Ah, moleque! Né, quem conhece de projeto é o Wanderlei Luxemburgo. Ah, demorou, meu velho. É o projeto. Projeto. É o projeto. Ah, é brincadeira, viu? Tá certo. Então vamos lá, Rafael. Tem que ser assegurado 90 milhões de reais para execução das mesmas obras do projeto. Sobre a limpeza e a capina... Ah, vou ler. Tá aí, ó. Olha como é que tá, prefeitura. Dorme com um barulho desse aí, prefeitura. Dorme aí. A capina informou que realiza periodicamente a limpeza nas margens. Tá? A gente tá vendo. É, dá pra ver pela altura do mato a periodicidade, né, Staley? É, é pentear com o olhar, hein? É, é pentear com o olhar. Tamanho do mato. É, vamos lá. Vamos lá.